Vamos lá, errei com você. Um, dois, um, dois, três. Diz o que posso falar, diz o que posso fazer Pra que a gente se engana Assim não dá pra ficar Tá difícil viver Eu não sou nada sem você Eu não consigo nem ligo Pro que vão dizer E se a gente quisesse voltar Ninguém vai condenar nosso amor Ninguém pode julgar Sei que errei com você Mas não posso aceitar Nada de sorrir Chega de chorar Sei que errei com você Mas não posso aceitar Nada de sorrir Chega de chorar Sei que errei com você E perdoar Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três. Diz o que posso falar, diz o que posso fazer